Narada perguntou para Deus, onde você mora? Qual o seu endereço? Quando você vai mandar uma coisa para alguém, você tem que saber o endereço da pessoa. Narada perguntou para Vishnu, para Narayana, onde você mora? Muita questão de muita bem-aventurança que a gente está aqui cantando. E glorificando Harikata, juntos. E aí Narayana respondeu isso. É um verso muito simples em sânscrito. O Bhagavan diz, ó Narada, ouça. Não é sempre que a gente está em Vekuntha. Então onde você fica? Nós sabemos, Deus está onde? Deus fica em Vekuntha? Ok, mas o Bhagavan diz. Os yogis fazem muita austeridade, yoga, sadhana. Aí você pode pensar, Deus fica no coração deles? O Bhagavan diz, não. Não fica no coração dos yogis. Por que não? Os yogis estão fazendo o seu próprio sadhana, soltando a própria austeridade. A pessoa vai ficar com você quando você alimenta a pessoa, te trata com carinho. Vamos supor, até mesmo um cachorro que vem na porta da sua casa. Se você oferecer para o cachorro um pedaço de chapate seco, um dia, dois dias, três dias para ele, o cachorro no quarto dia já nunca mais vai sair da sua casa. Vai ficar na porta da sua casa. Todo mundo quer ser bem tratado, quer ser alimentado. Os yogis ficam fazendo a austeridade seca e não dão nada para Krishna. Porque isso é amor, aí você dá, alimentar, cuidar. Se tem amor, você quer ficar ali. Qual o sintoma de amor? Você vai cuidar da pessoa, vai dar comida. Quando você vai no mercado, você traz uma coisa para o seu filho ou não traz? Traz uma balinha? O seu filho vai falar. Pai, o que você trouxe para mim no mercado, pai? Veio de mãos vazias, meu pai? Não, meu filho. Trouxe para você essa balinha aqui, lá do supermercado. É ou não é? Então agora a responsabilidade aumentou ou não? Que você teve um filho. Então eu estou falando isso para você mesmo. Antigamente você era no supermercado, não trazia nada. Sem problema. Mas agora que você tem filho, tem que trazer uma balinha para o seu filho. Isso é verdade ou não é? Mas se não é todo dia, pelo menos às vezes, você tem que trazer um presentinho. Então os yogis fazem a austeridade muito severa. Eles mesmos não comem nada. E também não dão nada para Deus comer. Por isso o Bhagavan diz. Eu não fico no coração dos yogis. Então onde você fica? Nada perguntou. Onde os meus devotos fazem me glorificam? Lá que eu fico. Porque quando eu tenho Kirtan, tem automaticamente praçada. Tem praçada ou não tem? Tem. Em Vraja se diz que com fome ninguém aguenta fazer Bhajana com fome. Você pode falar de tudo, mas com fome não dá para fazer nada. Devemos comer. Uma coisa é Bhajana, vida espiritual, contar o santo nome. E outra coisa é Bhajana, comer. Os dois estão interconectados, né? Bhajana e Bhajana. Então é adorar a Deus e se alimentar também. Bhajana e Bhajana. Então onde tem um kata de Bhagavan? Tem um praçada também. O Bhagavan, ele esmola amor. Mas Deus tem muita riqueza. Um devoto falou pra Deus. Prabhu, eu quero te dar alguma coisa. Bhagavan disse. O que você vai dar pra mim? Eu tenho tudo já. Eu tenho tudo. Um devoto disse. Prabhu, a sua casa é repleta de joias. A sua casa é repleta de joias. E sua esposa é a própria Lakshmi Devi. O que eu posso dar pra você? Você já tem tudo na sua casa. A gente dá pra alguma coisa, alguma coisa pra alguém? Falta alguma coisa, né? Aí você dá uma coisa que vai ser útil. Não é mesmo? Mas o Bhagavan tem tudo. Ele tem tudo. Não tem nada que o Bhagavan não tenha. O que você trouxe da casa da sua mãe? Quando a gente nasceu da mãe da sua mãe? Quando a criança nasce da mãe? A pessoa nasce com a mão fechada, assim, ó. Com os punhos fechados. E quando a gente abandona o corpo e vai embora desse corpo, a gente morre com a mão, assim, aberta. O que a gente trouxe conosco quando viemos pra esse mundo? O quê? Nada. Não, não, trouxemos sim. Foi fruto do nosso karma. O karma que a gente fez na vida passada, esse fruto a gente trouxe. Veja a sua própria mão. Veja se não dá pra ver. E você vai ter que sofrer o karma. Seja felicidade ou tristeza, vai ter que sofrer essa reação. Esses dois frutos de felicidade e tristeza temos nós, conosco. Esses dois frutos. De acordo com as atividades que você fez na vida passada. Esse fruto do karma está conosco. A gente vai ter que sofrer e desfrutar isso nesse mundo. Os punichados dizem que o nosso corpo é como uma árvore. e tem dois galhos. Um quem está sentado num galho é o paramatma, que é um pássaro da superalma. E no outro é a alma, que é um pássaro. e entre os dois há uma cortina preta. Uma coisa incrível. O pássaro da superalma consegue ver a alma. Contra o pássaro da alma não consegue ver a superalma. Isso é uma coisa muito incrível mesmo. E a diva está sofrendo nesse mundo material. Sofrendo o seu próprio fruto do karma. Saboreando os frutos do seu karma. Todas as divas nesse mundo a gente está sofrendo o karma passado. Cachorro, gato, todas as divas. Cada um sofrendo o seu próprio karma. Já o ser humano a gente está sofrendo o karma de vida passada sim. Mas ao mesmo tempo também estamos criando novos karmas. E nas vidas seguintes a gente vai ter que sofrer o que a gente fez nessa vida. Entende? Ninguém vem de mãos vazias. Todos nós trouxemos o nosso karma. Quando o fruto do karma acabar a gente acabar essa vida, né? Quando esse fruto que a gente tinha que sofrer nessa vida acabar. A gente vai para outro corpo depois na vida seguinte. Então os animais eles só sofrem karma passado. Já um ser humano sofre o karma passado e cria karma novo. Essa é a diferença entre um ser humano e um animal. Uma coisa muito incrível mesmo. Quando que o fruto do karma vai acabar? cada vez que a gente nascer a gente vai fazer karma novo. Nós como seres humanos nós fazemos karma novo. Por exemplo, o animal ele sofre o karma. Acabou, acabou. Mas a gente vai fazendo karma novo. Todas as vezes que a gente nascer a gente vai criando karma novo. No caminho, você veio caminhando até aqui. Quantas formigas você não matou? Eu também. Vim caminhando, a gente deu dor às formigas. A gente não tem direito de matar ninguém. Se você não pode dar a vida para ninguém, você também não pode tirar a vida de ninguém. Entende? Quando o juiz dá uma pena de morte na Índia, aquela caneta que ele dá a pena de morte, ele nunca mais usa aquela caneta. Ele tem que quebrar aquela caneta. Até o juiz se lamenta. Eu não posso dar a vida para ninguém. Como que eu posso tirar a vida de alguém? Mas porque ele está sentado na posição de juiz, de acordo com a lei da Constituição, ele precisa fazer esse papel de decidir a morte de alguém culpado. Por isso que ele quebra a caneta e diz que nunca mais vai escrever com aquela caneta. Então, por que eu falo isso? Temos vidas ilimitadas sofrendo e fazendo karma. Mas como destruir esse karma? E nunca mais teremos que voltar nesse mundo material. Como? Quanto mais a gente fizer karma, mais a gente vai ter que voltar para poder sofrer os frutos desse karma. repetidas vezes, nascer no vento da mãe, repetidas vezes. Como se livrar desse karma? Como parar esse ciclo? Através do cantar dos Santos Nomes. Três vezes. Nascerva e três vezes Harinama. Através de karma, Gyanayoga, não vai dar certo. Apenas através de? Do santo nome. Então, o devoto falou nesse verso. O que eu posso dar para Prabhu? Deus tem tudo. Aí ele pensou, mas tem uma coisa que Deus falta, que falta para Deus. O que Deus não tem? Mas ele tem tudo, né? O que Deus não tem? a mente de Deus? Quando o Krishna vai para a floresta, o que é? As gopis, sabe o que elas fazem? O que elas fazem? Com seus olhares de cantos de olho, de seus layu, elas roubam a mente de Krishna. por isso que, por isso que, na Gita, o Bhagavan diz, dê sua mente para mim, manu manabhavo. torne-se meu devoto para as reverências, dê sua mente para mim, porque eu não tenho mais minha própria mente. Por isso que tem esse verso da Gita que diz, manu manabhavo. Dê a sua mente para mim. Torne-se meu devoto. Me adore, Madjad. Então, no fim, o Bhagavan diz, preste reverências para mim. Uma vez que seja, fique de mãos postas e preste reverências. Sabe quem realmente entrega a mente tudo para Krishna? Você só pensar em Krishna e absorver somente completamente em Krishna, 24 horas por dia. Nem mesmo um segundo. Você pensar em outra coisa sem ser govina. As gopis são assim, elas estão sempre se lembrando de Krishna. Mesmo elas fazendo os afazeres domésticos, elas cantam. govinda doméstou. govindamo dharma badhveti? III story da maro monte. Se bottoms da amou dharma badhveti? As gopis ficam como nós no mundo Ou seja, tem suas afazeres domésticas Tiram leite de vaca, varrem o chão Cuidam das crianças pequenas Dá banho no bebê, troca de roupa da criança Mas tudo o que elas fazem, a mente delas está onde? Engovinda Uma criança pequena chorando E as gopis fazem o quê? Dá uns tapinhas gentis nas costas da criança Criança não chore Cante Mesmo varrendo o chão, elas estão cantando As gopis varrem o chão por quê? Porque elas pensam Gopal vai vir para a minha casa Vai brincar Se tiver alguma sujeira Você pode acabar Incomodando o Christian quando ele pisar Então por isso as gopis varrem a casa Por serviço a govinda E a mente em govinda Máharaj Parishit, quem é um brajabasi? Não é para ser brajabasi ou não é só viver em Brajabasi? Brajabasi é aquela pessoa que está 24 horas por dia, com a mente absorta em Krishna, em Govinda. E se lembrando de Govinda, faz tudo por Govinda. Tinha uma moça que morava em Delhi, em Hastinapur, e se casou em Vrindavana. E ela veio morar em Vrindavana, essa moça. Ela foi morar perto de Nandagal, lá. E foi a primeira vez que ela veio de Delhi, depois de se casar, e veio morar em Nandagal. Cedo de manhã era aquela barulheira, todo mundo falava, Krishna está indo, está indo pastorear as vacas, Krishna está indo. Em Vrind é assim, todo dia, Krishna cedo de manhã, vai pastorear as vacas com seus amigos. Aí todos os brajabasis ficam do lado de fora das suas casas para ver Govinda passar. Qual que é a festa para os olhos das gopis? É ver Govinda. Elas ficam tão felizes em ver Govinda. Todos os brajabasis, onde quer que eles estejam? Eles saem das suas casas para poder ver Govinda passar. Essa moça que morava em Delhi, primeira vez agora ela veio para Braja. Ela tinha ouvido eu falar muito sobre Krishna, porque Krishna era muito bonito. A descrição da belíssima forma de Govinda. Tem gente que diz que Govinda não tem forma, mas olha só. Krishna tem em sua testa uma tilaca feita de almisca. Tem uma pérola pendurada no nariz. Uma pérola. Belíssimo colar de pérolas também no pescoço, Krishna usa. Todas as gopis glorificam Krishna. e no seu peito tem uma belíssima costumane. Uma joia. Belíssima forma de Govinda. Ela tinha ouvido falar sobre Govinda, mas ela nunca tinha visto Govinda ainda. Ela morava em Delhi, na Sinapur. Mas essa foi a primeira vez que ela veio para Braja. Então, em sua mente, ela teve o desejo. Uma vez que seja, eu quero ver Govinda. De acordo com o costume de Braja, a sogra falou... Honora, você é jovem, então você não tem que sair de casa, não. Fica dentro de casa. Então, a sogra falou isso, mas ela mesma saiu da casa e ficou lá fora para poder ver Govinda passar. Mas essa moça estava muito ávida para saber como era Govinda. Eu ouvi falar sobre a belíssima forma dele. Mas como que é essa forma dele? Mas aí a sogra foi, mas ela esqueceu de trancar a porta. Então, ela ficou do lado de fora da porta. A Nora também, né? E aí, milhares de Braja Vassa, todos de pé, em fila, assim, para poder ver Govinda. Krishna veio com as vacas, com os bezerros. E todos Braja Vassa puderam ver Krishna passar. Govinda passou. Todos viram Govinda. E aí, a Nora estava parada, já tinha uma estátua depois de ver Govinda. Ela nem se mexia, não parecia nem que estava viva. Parecia uma estátua. A sogra começou a chacoalhar o corpo da Nora. Por isso que eu falei para você não sair. Olha só o que aconteceu com você. Não é um filho de Nanda, é o fantasma de Nanda. Cadê? Olha só o que aconteceu. Você ficou possuída. Quando ele olha para alguém, esse Krishna, a pessoa fica assim. Eu falei para você não ir ver. Por isso que eu falei para você não sair de casa. Você saiu, viu ele. Olha só. Aí, a sogra trouxe a Nora para dentro de casa. Mas o Manu Manabhavo. Krishna já tinha pegado a mente dessa moça. A mente dela foi com Krishna. As gopis com o seu olhar de canto de olho. Roubou a mente de Krishna. Então, essa moça estava sem mente. E ela não conseguia mais fazer nada direito. Aí, a sogra falou. Vai lá bater iogurte. Pega lá naquele quarto. O iogurte. Pega o iogurte e bate o iogurte. Só que tinha também semente de mostarda naquele quarto. Então, ela começou a bater. Em vez de bater iogurte, ela bateu a semente de mostarda. Fez uma bagunça. A semente de mostarda inteira caiu no chão. Caiu no chão. Aí, a sogra voltou e falou. Ei, eu falei para você bater o iogurte. Você fez o quê? O que você fez? Você ficou fazendo essa bagunça com a semente de mostarda. A semente de mostarda é muito pequena. Então, é difícil você até mesmo pegar de volta quando ela tem semente de mostarda em casa. Você pode ver que ela se espalha assim com muita facilidade. É muito difícil você juntá-las de volta. Aí, a sogra falou. Tá bom. Então, faz o seguinte. Sua mente está distraída, né? Então, faz o seguinte. Vai lá no poço e traz água. Então, ela deu um balde para ela. Deu uma corda. Deu uma criança para ela segurar para levar junto. Aí, a sogra foi. Levou a criancinha. Um balde na mão. Uma corda. Quando chegou perto do poço, mas a mente dela estava onde? Estava com govinda. De acordo com os cientistas, a explicação é que todos os nossos sentidos... A mente está conectada com os nossos sentidos. Aí, sim, funciona. Tipo, caminhar, olhar, tudo isso. Não é só o órgão, mas tem que estar conectado com a mente. Ela foi até o poço, mas ela nem reparou o que ela estava fazendo direito. Então, o que ela fez? Ela botou a corda no pescoço do bebê. E começou a enfiar o bebê dentro do poço. Como se fosse o balde para pegar água. E a criança chorando, ela nem ouviu, nem ouviu. Que a mente dela estava totalmente fora. Estava com Krishna. Alguém viu essa cena e falou, o que você está fazendo, mulher? Amarrou uma corda no pescoço de uma criança? Que isso? Trouxeram ela de volta. Essa é a condição de alguém que vê Govinda. Vrajavassi é aquela pessoa que está com a mente sempre absorta em passatempo de Govinda e em Govinda. Pensando em Govinda. Nada mais. Vamos lá, vamos lá. Vrajavassi. Vou para aqui. Sáda-savadha. Garvindadamo. Dharma daveti. Guvindadamo. Dharma daveti. Então, o que é um Vrajavasi? Aí, o Bhagavan fica satisfeito. Então, Deus fala o quê? Onde que eu vivo? Onde meus devotos me glorificam? É lá que eu vivo. Ó, Narada. Onde meus devotos glorificam esses lindos passatempos? Eu apareço lá. Quem é Jagannath? O que é Jagannath? Ele não tem braço, não tem pernas. Olhos redondos. Não tem nariz, nada. Porque ao ouvir sobre o Harikata, da separação das gopis, só é Bhagavan. Fica com o corpo nessa condição de Mahabhava, derretido. O próprio Bhagavan, ao ouvir esse Harikata, como que ficou a situação dele? quando a gente começa a falar Harikata, os devotos começam a ir embora. A pessoa vem para o Harikata só para falar. Mas não é só falar Harikata, você também tem que ouvir. Você tem que falar Harikata e ouvir o Harikata. É falar e ouvir. É dar e receber. Comer também, tomar praçada. Gurudeva dizia, todos devem receber praçada antes de ir embora. Todos devem receber praçada antes de ir embora. Quando todo mundo entrar, fecha a porta, não deixa ninguém sair. Só depois de comer. Por isso que é Bajan e Bojan. Adorar a Deus e tomar praçada. Adorar a Deus e tomar praçada antes de ir embora. Adorar a Deus e tomar praçada antes de ir embora.